Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy Pink e hoje trago um vídeo para falar um pouco para vocês do que mudou nos resorts do sistema All Inclusive em relação aos períodos fora da pandemia e dentro da pandemia. Eu tive direito a duas semanas e meia de férias e aproveitei para passar quatro dias de descanso em um resort, mas fui para ficar próximo da minha família, para respirar um ar diferente, ter contato com a natureza. Então assim, nós em nenhum momento nos aglomeramos, nem ficamos próximo de outros hóspedes do hotel. Nós nos isolamos realmente e tivemos dias de descanso. Eu estava precisando muito, estava super sobrecarregada no trabalho e aí realmente deu para respirar um ar novo e consegui sair um pouco aqui de dentro do meu apartamento. Então foi muito legal. Eu fui para o resort Vila Galé Touros, que é aqui no Rio Grande do Norte, é um município a 80 e poucos quilômetros aqui de distância de Natal, que é onde eu moro, e eu já fui nesse resort no carnaval do ano passado. Então eu já tive a oportunidade de conhecer o resort fora da pandemia e conheci agora o resort dentro da pandemia. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu estava pensando na possibilidade de ir para uma pousada, né, só para descansar com a minha família. Então eu passo alguns dias numa pousada menor, numa praia mais distante aqui do meu estado. Mas aí quando a gente foi colocar no papel o valor da pousada e que a gente teria que ter gastos também com a alimentação, nós pensamos na possibilidade de ir no Vila Galé Touros. E o meu pai também não conhecia ainda, porque no carnaval do ano passado ele estava trabalhando e então só tínhamos ido eu, meu irmão, minha mãe e o meu esposo. Então foi uma oportunidade do meu pai estar conosco, né, e conhecer o resort também. Então fomos nós cinco para essa viagem e nós aproveitamos, né, para ter esses dias em família e o meu pai conheceu também o resort. Mas eu já tive as duas experiências e também já fui para muitos outros resorts no sistema All Inclusive. Então eu vou trazer para vocês algumas curiosidades de como foi o sistema lá no Vila Galé, né, e o Vila Galé é uma rede internacional de hotéis, então tem hotéis pelo mundo inteiro. Eu soube pela gerente da CVC que eles estavam passando por um treinamento específico justamente para atender aos padrões internacionais, né, durante esse período de pandemia. Então se algum de vocês está pensando em viajar para um resort no sistema All Inclusive também para descansar ou está pensando em algum período, em algum feriado, alguma data aí no futuro, de repente umas mini férias também, como foi o meu caso, de ter alguns dias de descanso em lugares como esse, eu vou contar para vocês as diferenças que eu vi na prestação do serviço, tá certo? Então mudou bastante, obviamente, todos os cuidados necessários estão sendo tomados. E se vocês têm essa curiosidade, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou arroba Lazy Lazy Pink e vamos lá! Muitas pessoas me questionaram no Instagram, queriam tirar dúvidas sobre essa questão do resort, dos cuidados, pessoas que também estavam interessadas em ir. Então eu quis trazer esse vídeo de curiosidades para vocês, porque eu acho que vai ser útil para todo mundo do Brasil inteiro, que for para qualquer tipo de resort. Eu imagino que os cuidados de um modo geral devem ser semelhantes, não unicamente na rede de hotéis que eu viajei, né, eu imagino que todos esses cuidados que foram tomados durante a minha estadia devem se replicar por outros resorts, provavelmente existe um padrão, que os resorts estão seguindo, os hotéis de um modo geral estão seguindo, tá certo? Então eu vou dizer para vocês todos os detalhes sobre isso. A outra curiosidade que eu trago é que minhas férias começaram no dia 20 de agosto e por sinal, eu não sabia, era justamente o dia que o resort ia reabrir ao público. Ele estava fechado, eu nem sabia que ele tinha passado meses fechado, então ele reabriu no dia 20 de agosto, que foi justamente o dia que minhas férias começaram. E foi ótimo para mim, porque eu achei maravilhoso estar indo para o hotel justamente no dia em que ele estava reabrindo, porque a quantidade de hóspedes ia ser muito menor, né, do que em outros períodos e também porque nenhum hóspede teria se hospedado no hotel antes de mim. Então, por exemplo, eu me hospedei num quarto, né, ninguém esteve naquele quarto antes de mim, porque ele passou meses fechado. Então, pessoal, isso foi muito legal, eu achei ótimo. E a gerente da CVC também, quando eu fechei minha viagem, ela me disse que nesse período não tinha muita gente, né, a lotação do hotel também não ia seguir a lotação máxima, eles estão seguindo lotações inferiores à capacidade máxima do hotel, não estão lotando 100% dos cômodos, dos quartos, né, então isso foi ótimo. Eu achei maravilhoso saber que estávamos chegando em um dia que tinham poucos hóspedes. Inclusive, nós fomos os quintos hóspedes a chegar no hotel, então foi ótimo, porque a quinta família estar num hotel tão grande foi muito legal. Não tinha um hóspede saindo do hotel daquele dia, né, só pessoas chegando e nós fomos os quintos. Então, quase não tinha ninguém, o hotel estava vazio e isso foi melhor ainda. Nós fomos numa quinta-feira, quando foi na sexta-feira, chegou uma quantidade maior de pessoas. Essas pessoas eu imagino que fecharam duas diárias, porque eu notei que tiveram dois dias com a quantidade maior de pessoas no hotel e depois o hotel começou a esvaziar de novo. Então, a minha primeira diária e a minha última diária foram praticamente com o hotel vazio e as diárias do meio, que pegaram a sexta e o sábado, né, é que tinha uma lotação um pouco maior. Mas também nada, assim, absurdo que não desse para a gente também continuar seguindo com o nosso isolamento dentro do próprio hotel. Então, vamos agora para as dicas, né, vamos deixar de falatório para que vocês possam saber logo todas as mudanças que eu identifiquei. Bom, pessoal, a primeira informação que eu trago para vocês é sobre a chegada no hotel, né. Assim que nós chegamos, o normal é fazer o check-in, né, se apresentar na recepção. E o que foi que eu notei? Lá na recepção, tinham demarcadores no chão, em forma de bolas, né, em que tínhamos que respeitar a posição nessas bolas, tá certo? Então, a gente ficava posicionado mantendo o distanciamento social. Então, eram demarcadores de distanciamento social no chão. Então, qualquer coisa que você tivesse que conversar na recepção, seja no check-in ou seja em outros momentos, você tinha que se posicionar naquela demarcação no chão que ia lhe manter numa distância segura do hóspede que tivesse à sua frente, caso tivesse, né. No nosso caso, quando nós chegamos, não tinha ninguém, né, na nossa frente. Então, nós pudemos nos apresentar normalmente sem precisar, né, desse distanciamento. Mas caso houvesse, tinha o distanciamento demarcado. Outra coisa é que na hora do check-in tinha um pote com canetas, e tinha escrito canetas higienizadas. E tinha outro pote escrito canetas usadas. Então, a caneta que você utilizava para preencher os seus dados no momento do check-in era utilizada apenas por você. Você retirava uma caneta higienizada, fazia todo o preenchimento do material e colocava a caneta no pote de canetas usadas. Então, isso aí era mais um cuidado para que nenhum hóspede pegasse uma caneta que já foi utilizada por outra pessoa. Então, todas as canetas eram higienizadas para que a gente pudesse utilizar na recepção. Outra informação também que tinha ainda na recepção é que lá tinham tótens bem grandes. Esses tótens tinham em outros lugares do hotel também, tá certo? Em todos os quartos tinha também a versão miniaturinha desse tótem, que era um QR Code grandão, né? Aquele QR Code, né? Bem grandão, certo? Em vários lugares do hotel, para a gente colocar o celular e poder consultar toda a programação e também os cardápios dos restaurantes temáticos e de outros restaurantes do hotel. Então, pessoal, isso foi muito legal, porque durante a estadia, se a gente ia em um restaurante, a gente não ficava pegando em cardápio de papel, ou seja, um cardápio que alguém já pegou. Toda a consulta a gente fazia pelo nosso próprio celular. Então, na palma da nossa mão, a gente fazia a consulta dos cardápios, tá certo? E também da programação. Porque também muitos hotéis praticam a entrega de folhetos com a programação do dia, da semana, né? Ou da temporadas, com feriadão, ou datas comemorativas. E a gente também não estava recebendo nenhum tipo de papel ou de folheto que viesse pelas mãos de outra pessoa, né? No nosso quarto já tinha um QR Code desse em material acrílico, ou seja, era possível higienizar o material, né? Ele era duro. Então, já tinha assim na bancada do quarto e a gente podia colocar no celular e consultar a programação do dia. Então, isso também era muito legal. Eu achei o máximo. A próxima informação que eu trago para vocês é sobre a questão dos funcionários, né? Obviamente, pessoal, em tempos de pandemia, todos nós utilizamos máscaras. E no hotel não foi diferente. Todos os funcionários do hotel utilizavam máscaras, tá certo? Recepção, camareiras. E as máscaras também eram todas personalizadas com a logo do hotel. Então, tinha máscara para todos os funcionários. E nós, como hóspedes, também utilizávamos máscaras, tá certo? Eu não utilizei máscaras em alguns momentos. Quando eu estava dentro da piscina. Então, teve momentos que eu estava na piscina, mas isolada, assim, não tinha ninguém por perto de mim. Eu estava dentro da piscina sem máscara, né? Ao ar livre, no caso, também, quando eu estava em um lugar bem isolado, numa espreguiçadeira próximo da minha família. Tinha momentos que nós estávamos sem máscara, porque nós íamos comer algum petisco. E tinha momentos também que a gente, mesmo estando isolado e ao ar livre, a gente também utilizava. E no outro momento é quando a gente vai comer, né? Se eu ia num restaurante me alimentar, né? Eu precisava retirar a máscara para comer, mas também mantendo o distanciamento, né? Entre mesas. Não ficavam hóspedes aglomerados, uma mesa do lado da outra. Então, a gente ficava sempre isolado, né? Inclusive, teve um dia em que nós fomos em um restaurante do hotel, um restaurante temático, que os únicos hóspedes dentro do restaurante inteiro éramos nós. Então, isso também foi muito legal. Foi ótimo. Vocês vão poder ver nos vlogs, tá? A gente vai ter vlog, sim, aqui no canal. São quatro dias que nós ficamos, quatro diárias, tá? E eu vou separar essas quatro diárias em dois vlogs. Então, vou fazer o dia 1 e o dia 2 um vlog, e o dia 3 e o dia 4 outro vlog. E vocês vão poder conferir todas as imagens de todos os ambientes que eu visitei, e como foi, né, estar num resort nesse período, e como foi que nós conseguimos também manter o nosso isolamento mesmo no resort, tá? E já que eu estava falando justamente sobre essa parte de funcionários, né? Outro detalhe é que as camareiras, elas não entravam nos quartos utilizando calçados, tá certo? Então, se elas estavam andando pelo corredor, utilizando, por exemplo, uma bota, na hora de entrar no quarto, pra limpar o quarto, elas utilizavam tipo descartáveis, né, para o pé. Então, elas tinham, né, aqueles plásticos descartáveis pra colocar no pé, enquanto elas higienizavam o quarto. Então, elas nunca entravam nos quartos utilizando, né, calçados vindos de fora. Então, isso aí foi mais um cuidado que eu achei super interessante também. Outra coisa que eu notei, falando também sobre essa questão do distanciamento de mesas que eu falei, né, todas as pessoas, elas se mantinham distantes quando iam fazer refeições, né? Se tinha, por exemplo, a minha família estava sentada numa mesa fazendo refeição. Outra família, às vezes, estava super longe da gente, não ficava um aglomerado ao lado do outro, até porque o hotel nem estava seguindo a lotação máxima, tá certo? E esse mesmo padrão, ele se repetiu na piscina, porque na piscina tem aquela parte de espreguiçadeiras, né, que ficam nos guarda-sóis. Então, o que é que acontece? Eu notei que eles fizeram assim. Tem vários guarda-sóis lá pela área da piscina, e eles colocavam espreguiçadeira num sim, no outro não. Em um sim, no outro não. Então, eles foram seguindo esse padrão, porque aí também não teriam, né, pessoas deitadas em cadeiras de sol, né, uma ao lado da outra, caso quisessem ficar. Teria sempre a distância de um guarda-sóis para o próximo hóspede, né? Mas teve dia, gente, que eu estava lá, que todas as cadeiras estavam disponíveis para a gente utilizar qualquer uma. E falando também sobre, ainda, essa parte da área externa, lá no hotel que eu fui, ele também tem uns bangalões, que ficavam, tipo, uns colchões. Era bem legal. Eu já fui lá com esses colchões. Esses bangalões tinham cortinas e, tipo, uns colchões também. Era muito legal. Só que nesse período de pandemia, as cortinas foram retiradas. Então, não tinha cortina nos bangalões, né? Para o tecido também não pegar nenhum tipo de vírus, de nada disso. E os colchões também foram retirados. Então, os bangalões não estavam sendo utilizados. Apenas as cadeiras, tá? E todos os dias pela manhã, eu também um dia fui tomar café da manhã bem cedo e eu consegui ter a oportunidade de ver um funcionário do hotel higienizando todas as cadeiras da área externa, né? As espreguiçadeiras. Como é que ele fazia? Ele utilizava um cilindro nas costas. Eu só não sei dizer para vocês qual era a substância que tinha dentro desse cilindro, tá? Mas provavelmente alguma coisa desinfectante, um material higienizador, né? Que ele utilizava com um vaporizador, né? Então, ele ia utilizando esse vaporizador, né? Que saía tipo um vapor, mas saía o líquido depois, né? Então, ele fazia a higienização de todas as cadeiras e espreguiçadeiras do hotel logo pela manhã, antes mesmo das piscinas abrirem. Então, eu tive a oportunidade de ver essa cena e achei muito legal também esse cuidado. Então, toda a área externa era 100% desinfectada antes de iniciar toda a programação do dia. E, pessoal, não preciso nem dizer, né? É álcool em gel, que também é o símbolo, né? Dessa pandemia do Covid-19. Assim como as máscaras, né? Álcool em gel não faltava em nenhum lugar. Todos os ambientes do hotel, para que a gente pudesse ingressar nos ambientes, a gente era orientado a passar o álcool. Então, se a gente ia entrar no spa, a primeira coisa que tinha era uma garrafa de álcool, né? No padrão lá do hotel. Se a gente entrar em um restaurante, já tinha uma mesa com o álcool e tinha um funcionário nos orientando a utilizar o álcool. Então, na entrada dos restaurantes, da recepção. Também na ida para os quartos, né? Os quartos ficavam em prédios bem grandes. Então, nas portas de entrada para esses prédios, onde ficam os quartos, também tinha álcool nas portas. Então, para a gente já utilizar. Também tinha elevador. Dentro do elevador tinha álcool. Então, todos os ambientes que a gente ia no hotel, a gente tinha álcool disponível, tá certo? Então, sempre álcool em gel por todos os lugares, a gente utilizava. Inclusive, eu também levei o meu próprio álcool. Eu levei garrafa de álcool em gel. Eu levei garrafinha com álcool líquido. E também, sabe aqueles kits de viagem que a gente utiliza para colocar shampoo, condicionador? Eu levei tudo com álcool líquido. E eu tinha meus mini borrifadores. Eu andava sempre com ele. Na minha bolsa de praia. Ou se eu ia jantar, eu ia com minha garrafinha de álcool na mão. E qualquer coisa que eu tivesse dúvida, eu ia passando na mão. Se eu pegava na mesa, terminei o meu jantar, passava também. Então, sempre tomando esses cuidados. E fica essa dica de viagem para vocês. Inclusive, nesses kits de viagem, também vem embalagens tipo balme, aquelas redondinhas. Nessas de balme, né? Eu coloquei o álcool gel. E nas de garrafinha, eu coloquei o álcool líquido. Então, eu fui toda munida, né? De álcool gel e álcool líquido. Apesar de no hotel ter também, eu sempre tinha junto comigo o meu. Caso eu tocasse em algum local, algum objeto, eu tivesse dúvidas quanto à higienização daquele lugar. Eu mesma fazia a minha própria higiene, tá? Na área externa do hotel, pessoal, também tiveram algumas mudanças. Na área externa, lá próximo das piscinas, tinha uma lojinha. Tem uma lojinha, né? Que vende biquínis. Tem também um estande de fotografia, caso você queira bater fotos com um fotógrafo do hotel. E lá, a loja também tinha um limite de apenas dois hóspedes dentro da loja. Então, só era permitido dois hóspedes de famílias diferentes entrarem na loja ao mesmo tempo, tá? Se tivesse um terceiro hóspede querendo entrar na loja, tinha que aguardar alguém sair pra poder entrar. Então, tinha essa regra pra entrada na loja. Outra coisa também é que o bar molhado, sempre é comum nesses hotéis ter um bar molhado, né? Dentro da piscina, que você pode pedir seus drinks e curtir ali a piscina tomando o seu drink. Não era proibido tomar o drink dentro da piscina, mas agora era proibido pedir o drink dentro da piscina. Então, como é que funcionava? Para pedir o drink, o hóspede tinha que pedir pelo lado de fora do bar molhado, que tem uma parte seca, né? Um dos lados do bar molhado é pra área externa da piscina. E outra parte do bar é pra dentro da piscina. Então, o que é que acontece? Se você queria pedir sua bebida, qualquer drink que você queria consumir, você tinha que ir pra parte de fora, fazer o pedido do seu drink, ou seja, se tivesse mais de um hóspede querendo pedir, tinha que respeitar, né, o distanciamento social e esperar o hóspede ir da frente e pedir o drink dele, sair, pra você ir lá e pedir o seu drink, tá? E quando você pedia o seu drink, você recebia, né? E aí você podia entrar na piscina novamente. Inclusive na piscina, antes, né, da pandemia, quando eu fui lá, tinham banquinhos, né? Que é muito comum as pessoas sentarem naqueles banquinhos molhados, ficarem ali curtindo o drink, né? E os banquinhos foram todos removidos. Então, dentro da piscina também não tinha mais banquinhos pra você ficar sentado curtindo o bar molhado. Então, ninguém podia sentar em banquinhos porque eles nem existiam mais, foram removidos. E outra coisa também, pessoal, é que eu já fui pra esse resort fora da pandemia e fora da pandemia existia uma máquina de chope que os hóspedes tinham acesso à máquina de chope dentro da própria piscina. Então, eu vi muitos homens, né, lá com seus copos colocando chope dentro da própria piscina e isso, infelizmente, não foi mais permitido. Então, de certa forma, acaba tendo um controle maior também no consumo, né? Porque cada vez que você vai consumir a bebida, você tem que solicitar um funcionário. Então, tem esse diferenciador. Obviamente, se estamos em pandemia, não tem como o serviço ser prestado da mesma forma que era antes, que cada um coloca a mão na máquina e vai lá e se serve, não dá pra ser dessa forma. E isso também se aplicou pra parte de alimentação. Assim que nós chegamos, como a quantidade de hóspedes era pequena, o que é que acontecia? O serviço foi 100% à la carte, não era self-service, tá? Então, quando nós fomos chegar no hotel, teve um café da tarde na recepção e nós fomos pra esse café da tarde. Quando nós chegamos no café da tarde na recepção, nós pedimos o café e a moça anotou o pedido que traria um café, por exemplo, pra mim e pra minha mãe. Então, ela veio com um prato montado com várias comidinhas para nós. Então, veio pão de queijo, veio bolo, biscoitinhos, aí eu pedi um café com leite, minha mãe pediu um café. Veio tudo pra gente, mas nós não nos servimos de nada. E se nós quiséssemos comer mais, a gente teria que pedir outra porção e viria outra porção dessa de kituts, né, para um café da tarde. Então, não era mais o self-service tradicional. Também tinham lanchinhos na piscina, que era mini pizza e alguns salgadinhos, sanduíches, e também foi a mesma coisa. Nós fomos pra essa área da piscina e quando chegamos lá, a garçonete, né, ela perguntou, o que é que vocês querem beber? A gente queria refrigerante, aí a gente perguntou o que é que tinha de comida. Ela disse que tinha mini pizza, tinha sanduíche, essas coisas, e é ela que trouxe pra gente as nossas comidas e as nossas bebidas. Nós também não tivemos a oportunidade de nos servir no buffet. Obviamente, né, gente, que uma das coisas mais legais que existe nos resorts do sistema All Inclusive é essa questão, né, da rasgação de comida, que você vai lá, se serve à vontade, come quantas vezes quiser. em qualquer momento do dia, em qualquer ambiente do hotel, né, e isso continuava existindo, né, mas de uma forma um pouco mais regrada pela nossa segurança, né, então, nós não tínhamos a oportunidade, né, de nos servir diretamente no buffet. Quando foi na sexta-feira em que tinha uma quantidade maior de hóspedes no hotel, o hotel já não dava conta, né, de servir todos os hóspedes no sistema à la carte. Então, como é que foi feito? Começou a funcionar ao self-service e as ilhas, né, de comidas, elas foram delimitadas com fita zebrada, né, então, tinha tipo uma demarcação em que você não deveria ultrapassar, por exemplo, se aqui está o buffet, existia uma distância que eu tinha que me manter aqui com base na fita e tinha uma funcionária dentro dessa região de fitas, tá certo? Então, a funcionária ficava lá dentro e ela que me servia. Então, o que é que acontece? Tinha, por exemplo, a região de frios, né, eu queria, por exemplo, queijo, presunto, blanquejo e peru. Aí eu tinha que dizer pra ela, eu quero isso, 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 e aí ela ia me servindo no prato. Se tinha a estação de sobremesas, eu dizia, eu quero um pudim, quero um mousse, quero um bolo, então, ela também servia todas as sobremesas que eu queria no prato. Era a vontade, tá, pessoal? Podia pegar quantas vezes quisesse, podia pedir quantas vezes quisesse, quisesse um prato cheio de sobremesa, podia pegar, mas a funcionária é que ia lhe servir, tá certo? A mesma coisa aconteceu em outros ambientes do hotel, né, depois que foi instalado esse sistema self-service. Então, a gente sempre tinha que respeitar isso aí, no café da manhã, no almoço, jantar, né, em qualquer momento. Inclusive, no sistema à la carte, né, a minha primeira manhã, quando eu fui tomar café da manhã, ainda estava à la carte. Então, o que a gente fazia? A gente dizia para o garçom vinha na mesa anotar o nosso pedido. Então, nós dizíamos, ah, eu quero uma tapioca de pizza, quero um misto quente, quero um café com leite, quero água com gelo, todos esses detalhes, tá certo, gente? Então, você tinha que informar tudo o que você desejava, que aí o funcionário vinha lhe servir e trazia o café da manhã para toda a família. Outro detalhe também sobre essa questão de restaurante, né, de buffet, é que sempre, quando estamos nos alimentando, a gente costuma utilizar guardanapos, né? Todos os guardanapos nesse período eram guardanapos descartáveis, ou seja, de papel, porque eu já tive a oportunidade de ir no hotel e tinham restaurantes temáticos lá no hotel que utilizavam guardanapos de tecido. Então, nesse período, não estava sendo utilizado guardanapos de tecido, certo, gente? E os guardanapos de papel, como é que funcionava? Sempre tinha uma bandeja exclusiva para guardanapos de papel, um funcionário exclusivo para entregar os guardanapos de papel, e os guardanapos de papel, eles eram pegos com pegador. Então, ele vinha com a bandeja, com todos os guardanapos aqui em cima, ele pegava com o pegador e ele entregava na sua mão. Então, a única pessoa que pegava no guardanapo era você, e a bandeja era exclusiva. por exemplo, o funcionário não poderia retirar, por exemplo, recipientes sujos da mesa nessa mesma bandeja dos guardanapos. Eu digo isso porque quando nós tomamos um café da tarde, o funcionário ia retirar as xícaras utilizadas, toda a parte de pratos que nós utilizamos, e ele estava com uma bandeja de guardanapos na mão e acabou, tinha acabado de nos entregar os guardanapos. Então, o que é que ele fez? Ele voltou no balcão, devolveu a bandeja de guardanapos e trouxe outra bandeja que era só para recolher a louça. Então, tinha bandeja para a louça, tinha bandeja para guardanapos. Então, mais um cuidado que eu vi que eles estavam tendo na parte de guardanapos. Então, até o guardanapo de certa forma era regrado também porque a gente tinha que solicitar e eles eram entregues para nós, assim, dessa forma, utilizando um pegador, tá? E pessoal, a outra parte, né, também sobre esses resorts é que sempre existe uma programação noturna e a programação noturna foi modificada. Lá no Vila Galé sempre tinha uma programação de boate todos os dias e a boate foi simplesmente cancelada. Não estava tendo boate porque boate tem que ser num ambiente fechado, climatizado, então não tinha mais boate, ela foi cancelada, tá certo? Na temporada em que nós fomos não estava funcionando, mas tinham programações ao ar livre, teve show de humor, por exemplo. E como era o show de humor? O show de humor era feito 100% ao ar livre, eles colocavam cadeiras bem distantes umas das outras, cada hóspede ficava bem longe, inclusive se você tivesse, por exemplo, eu e minha mãe, por exemplo, eu e meu esposo, meu pai, meu irmão, a gente tinha que sentar assim, bem distante um do outro, tinha uma cadeira aqui, outra aqui, outra aqui, então sempre tinha uma distância tanto na parte horizontal quanto na vertical também, tá certo? Então tinha esse distanciamento já previsto, né, na montagem das cadeiras, além de ser ao ar livre pra não colocar ninguém dentro de ambientes confinados, tá certo? A mesma coisa aconteceu porque eles também promoveram o cinema ao ar livre, então eles colocaram um projetor e projetaram um filme num dos prédios altos lá do hotel e também as cadeiras manteram o distanciamento e ao ar livre. Também foi uma coisa bem diferente que eu vi, uma forma legal, né, de poder fazer uma programação noturna pra divertir os hóspedes, né, mas respeitando aí essa questão do isolamento e também os cuidados de não colocar os hóspedes dentro de ambientes confinados, eu achei isso também muito legal. Então, pessoal, essas foram as diferenças que eu identifiquei entre os serviços dos hotéis fora da pandemia e dentro da pandemia, pode ser que tenha outros itens que eu não tenha percebido, mas essa foi a lista que eu trouxe pra vocês pra, de repente, tranquilizar quem está pensando em ter algum dia de descanso ou está precisando realmente, eu até recebi mensagem de uma seguidora que ela passou por momentos muito difíceis recentemente e ela disse pra mim que eu estava precisando de uns dias assim pra respirar e, gente, foi muito bom. Pra mim, valeu muito a pena porque eu realmente pude respirar um ar livre, pude ter dias de tranquilidade com a minha família, nós mantivemos o isolamento social o tempo todo, embora às vezes a gente visse um hóspede que parecia não estar se preocupando tanto, né, nós mantivemos os nossos cuidados, então, pra nós foi muito vantajoso, valeu muito a pena, eu amei a experiência e peço que vocês acompanhem aqui os vídeos do canal se estiverem curiosos pra ver como foram esses vlogs de viagem, tá certo? Os dois próximos vídeos aqui do canal serão justamente esses vlogs pra vocês. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo! tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! Obrigado.